Em reunião ocorrida no último dia 27, a Comissão de Obras da Câmara de Guarulhos debateu o risco de queda de um muro no Jardim Bela Vista. O muro foi construído há mais de 15 anos pela aviação Campo dos Ouros e divide o pátio da empresa da comunidade local. O encontro teve a presença do secretário municipal de desenvolvimento urbano, Carlos Soler, do secretário de administrações regionais, Bruno Gersósimo, além de representantes do bairro e da empresa de ônibus. Presidente da comissão, Romildo Santos, do PSD, mostrou-se preocupado com a situação. Tem um grande muro que foi executado há mais de 15 anos pela empresa de ônibus. Esse muro é um muro muito grande, um muro perigoso, perigoso pela altura dele, perigoso pela situação agora que ele está comprometido, pelo que os moradores falaram, nas suas colunas todas enferrujadas. Existe um grande volume de água e quem fez, executou a obra desse muro há 15 anos atrás foi a própria empresa Campo dos Ouros, não foi a prefeitura nem a comunidade do Jardim Bela Vista. Então o que a comunidade solicitou? Eles não podem colocar a mão e nem a prefeitura, porque uma vez que coloca a mão, de repente se o muro cair, vai ser responsabilizada a pessoa que colocou a mão e que mexeu. Os representantes do Jardim Bela Vista temem que a queda do muro atinja as casas do entorno ou a administração da empresa, como ressalta o morador Eudes Veríssimo Souza. Se esse muro cai, é muito risco, porque tem cerca de umas 40 famílias ali que se esse muro chegar a desabar, pode levar todas as famílias junto ali, porque o muro é muito alto, e isso já está acontecendo faz um tempo já. Então, se puder ajudar para nós, o quanto antes puder ver para nós, eu só agradeço. Outra questão levantada pelos moradores é com relação à água. Eles acreditam que a água potável esteja contaminada por água do esgoto e também pediram auxílio dos vereadores para solucionar a questão. A comissão agendou para o dia 10 de novembro, às 10 horas da manhã, uma vistoria ao local, para a qual serão convidados os secretários de obras e administrações regionais, um engenheiro da Defesa Civil e um representante da Sabesp. Com relação ao muro, o gerente da aviação Campo dos Ouros, Pedro Rezende Brito, que não quis gravar a entrevista, confirmou que participará da vistoria e afirmou que a empresa está disposta a colaborar. Legenda Adriana Zanotto